Estamos aqui para os comentários do episódio 7 de Tatenoyusha no Nariagari, o herói do escudo e a sua ascensão. Ele está evoluindo, virou um mercador, agora tem duas amiguinhas, Raftaria e Filo, uma Filolia, o que consegue se transformar em humana. E temos aí um episódio dividido em duas frentes, a ajuda a uma vila que está precisando muito, está passando fome, e também uma questzinha da Raftaria e da Filo, que fez aí com que as duas se entendessem finalmente. Vamos analisar o episódio e teorizar bastante, hein, que tem uma trama correndo aí pela beirada, agora. Lembra de seguir o AllBlue no Instagram e no Twitter e também visita o site que está aí na descrição, essa semana está bombando na balada e ouve o nosso podcast. Esse episódio 7 de Tatenoyusha, eu adoro dizer esse nome, começa de uma maneira bastante misteriosa, né. Esse cara, esse mercador aí, que ficou amigo do Naofumi, diz que uma galera numa vila está precisando muito de uma medicina. É um herbicida aí, uma coisa muito louca, uma poção roça que ele mandou aí o Naofumi transportar. Beleza? Vamos levar pra lá. Gravem esse mercador, hein, galera. Beleza? Você que lê a novel ou que lê o mangá, já pode ter alguns raciocínios futuros. Eu só estou vendo o anime, então tem esse fator surpresa aqui. Beleza? Eu estou com as teorias sobre o mercador, mas já já eu falo quais são. O Naofumi chega lá numa vila que está sendo devorada por umas plantas, velho. Agora, meio sem noção, né. Eita! As plantas estão vindo! Vamos erguer aí umas cerca de madeira. Cerca não, né. Uma muralha de madeira, mas mesmo assim, velho, a planta era pra ter derrubado aquilo já. Mas eles estão conseguindo se proteger, tem gente doente. O Naofumi olha aquilo. Mas e aí, velho? Tipo, onde é que... Estão os feridos? Qual o problema que vocês estão passando aqui? Não, a gente está passando fome, porque monstros começaram a surgir. E aí, o herói da lança surgiu. Esse herói da lança. Sempre onde passa, onde a vaca vai, o boi vai atrás. Não tem essa música, é por onde passa, deixa um rastro de bosta. Ai, mamãe, os assassinos. Estava trocando as músicas. Aí, o cara foi lá. Eu acho que isso aí tem uma artimanha da Malti, sabe? Mas ela não é culpada. A Malti, ela manda o herói da lança fazer as coisas, só que sem conhecimento. Ele termina fazendo besteira, porque ele trouxe essa semente sagrada, que vai resolver os problemas de vocês. Mas a semente começou a crescer que nem uma louca. E aí, virou aquele monstro, né, que mais parece chefe de Zelda. Tava lá o monstrão com o olho, né? Aí, o Nalfumi precisou lidar com esse monstro. E ele fica paulado, né? Porque o povo da vila fala. Não, a gente pesquisou sobre essa lenda e um alquimista, há um tempo atrás, que tinha uma loja de vendas por aqui, por perto, fabricou esta semente. Só que ele precisou selá-la. Aí, beleza. Só que o Nalfumi fala. Se vocês chegaram nessa lenda, por que vocês confiaram no herói da lança só porque ele é um herói? O Nalfumi, ele já tá impaciente com quem é ingênuo demais. Porque ele tá se vendo nessa galera, né? Como é que vocês podem ter sido tão ingênuos? Que nem eu fui no episódio 1. Né, não? E aí, beleza. Eu vou cuidar disso aqui. Eles já curam a galera, porque o escudo dele consegue melhorar a medicina que ele tem. É absurdo o escudo dele. Então, ele vai curando a galera e é uma cura instantânea, né? Deveria levar uns dias, mas a narrativa do anime precisa correr. Então, ele derruba a medicina, as plantas já somem das pessoas e vamos lá enfrentar esse monstrão aí. E é impressionante, galera, porque a gente vê o Nalfumi usando todas as técnicas do seu escudo aí, né? Não todas, mas várias. Só que a ação se centra na Araftália e na Filo. E elas não estavam em sintonia, hein? Eu achei bem legal, porque por mais que elas não estejam em sintonia, algo que foi alcançado ao final desse episódio, elas focam. Não nos damos bem, elas têm um ensino e um besta e tal, até uma problemática de narrativa feminina. A mulher sempre tem que estar preocupada com o homem nas obras, né? Aí, em Tatenoyush, a gente vê isso a respeito da Araftália e da Filo. Só que aí elas, não, vamos focar no trabalho. A gente não se dá tão bem com esses ninhos bestas da gente, mas vamos lá derrotar o monstro e elas derrotam, né? Eu achei muito estranho porque o Nalfumi pede pra Araftália mandar a medicina no monstrão e ela manda na raiz, porque não mandou no olho, saca? E aí o Nalfumi, ele consegue melhorar a medicina mais uma vez e mesmo mandando na raiz derrota o monstrão, galera. Então é bem impressionante o que o Nalfumi faz, os conhecimentos que ele tá aplicando. Primeiro, você tem que ter o conhecimento. E tem algo mais, né? O escudo dele tem a capacidade de todos esses utensílios aí, de ele melhorar as coisas, expandir um ataque e tal. Tem vários atributos. Mas ele precisa ter o conhecimento e saber o que usar, sabe? Tipo, você tem as ferramentas e precisa saber como utilizá-las. Então o Nalfumi, ele tá evoluindo cada vez mais no seu caminho enquanto herói do escudo, porque ele tá tendo um domínio pleno sobre aquela ferramenta. Então é absurdo. E aí ele chega na vila, ele ganha uma propriedade nova de melhorar as plantas. Mas ele já testa ali, logo depois que eles derrotam o monstrão, e aí vem outro monstro que morre. Ou seja, opa, é perigoso isso aqui. Só que o Nalfumi dá uma estudada. Ele fica bem cansado, claro, ele descansa. Só que ele dá uma estudada e no dia seguinte, quando a Filo acorda, vem a luz no rostinho dela. Eu durmo assim, galera. Curiosidade é o Blue. Eu durmo com a janela aberta. Aí eu acordo com o sol batendo. Mas enfim, tá lá as plantinhas. Ele conseguiu melhorar os atributos, ele cancelou algumas coisas que seriam fatores para fazer a planta virar um monstro. E aí no caso, ele manteve ali uma planta normal para o povo da vila conseguir se alimentar. É louco, porque tinha que ser logo essa planta que vira monstro, né? Eu acredito que era o meio principal de negócio deles aí. Alguma coisa com solo, etc. Mas eles precisavam dessa planta aí. Então o Nalfumi resolveu o problema de fome. Ele fica lá, ó, cadê o meu pagamento agora? Mas a gente não tem nada. A gente dá todo dinheiro para comprar a medicina. Aí beleza, então vocês podem me dar mercadoria. Só que a mercadoria é a própria plantinha, os próprios frutos da planta que cresceu ali. E aí ele vai falar com o mercador que está feliz da vida. Galera, eu estou achando que esse mercador que eu pedi para vocês gravarem, que ele já apareceu no episódio passado e tal. Esse cara deve ter sido o tal alquimista da vila. Capaz! E aí ele está criando problemas nas vilas para poder vender a solução, os remédios, dessa vez, no episódio, e ganhar dinheiro. Vê que doideira! Então é por isso que eu disse, a galera que lê a novel ou o mangá já pode ter a resolução na sua cabeça. É ele ou não. Então tenho paciência que eu estou consumindo o primeiro anime e acredito que muita gente está consumindo o anime. Até porque ele está melhorando a narrativa, que é bastante pesada no que se refere ao Nalfumi nas novels. É muito mais absurdo. Eu li trechos da novel e fiquei, não, nunca vou querer ler isso daqui. Mas o anime está seguindo um caminho mais tranquilo, mais sutil de acompanhar. E aí que a gente vai para essa segunda etapa do episódio, onde a Raftaria e a Filo entram numa sintonia. A Raftaria tem muito ciúme do Nalfumi. Não chega a ser um ciúme do Entio, não afeta os outros, mas afeta ela. Então já acho que tem um certo grau aí que não deve ser alcançado. Então, ela pega uma pequena situação e na cabeça dela ela cria uma paranoia e vê aquilo como algo muito maior do que é. E tem até um exemplo que ela fica lá quando está tomando banho. A gente não pode se beijar, Nalfumi, senão vou engravidar. Precisa de algo mais para engravidar, viu, minha querida? E aí ela está naquela de, poxa, tem uma lenda aqui que se eu tomar banho junto do Nalfumi a gente vai virar um casal. A Raftaria não está escondendo, pelo menos quando está sozinha, a personagem não esconde da gente. Nosso telespectador, isso que ela é afim do Nalfumi. Certo? Ela gosta dele e tal. E aí ela fica com ciúme porque a Filo é que está tomando banho com o Nalfumi. Aí ela já fica fazendo essa ponte de paranoia. Ah, ela que vai ser a amante do Nalfumi no futuro. E aí ela começa a ouvir umas conversas aí que se você traz uma pedra preciosa daquele lugar, você consegue conquistar a pessoa amada. Ela, poxa, foi isso que aconteceu com os meus pais. O meu pai deu um presente para a minha mãe e ela se apaixonou. Então é como se houvesse uma magia quando você dá certo tipo de presente, né? E aí a Raftaria vai atrás desse presente. E é um momento bem engraçado, galera. Eu achei que ele ia ser mais perigoso, mas eu gostei da linguagem. Foi uma coisa mais tranquila e cumpriu o seu propósito, que é juntar as garotas. Porque a Filo vai também na calada da noite. E aí tá a situação. A Raftaria vai ter que achar a sua pedra preciosa no ninho de um pássaro gigante, tipo um monstrinho. E a Filo quer comer os ovos. Quer fritar os ovos desse monstro aí pra comer. Então são objetivos diferentes. Se bem que a Filo, ela também tem um interesse em dar algum presente pro Nalfumi e tal. É isso que é meio tosco, sabe, galera? Tipo, as mulheres parece que elas vivem em função dos homens na obra. Troquem os papéis. Vejam pelo lado dos homens. Os homens não. Temos o nosso objetivo e tal. E a mulher, a narrativa dela tem que girar em torno do cara. E esse aspecto termina estragando muito as personagens femininas. Então, o anime Tatenoyusha, ele tá indo por um caminho errado. Querendo desenvolver essas personagens da maneira como tá desenvolvendo, né? E aí, beleza. Elas encontram primeiro um javali gigante. E é muito engraçado esse momento que elas fogem lá. Elas têm que cooperar. E no final, quando o sol já tá nascendo, elas acham o ninho da ave com a pedra preciosa e os ovos. Olha aí o objetivo de cada um. Aí vem o javali de novo. E derruba tudo ali, vai. Vai a pedra preciosa pro infinito. Os ovos se quebram. As duas. Acabou o javali, velho. É muito engraçado. Elas não conseguem, né? Esses objetivos aí da pedra preciosa e tal. E dos ovos. No caso da Filo. Mas elas trazem o javali pra cidade. Pô, vamos ver se a gente consegue algo com ele. E descobrem que ele é usado em ritual. Aí, pô, pagam um alto preço por ele. Então, elas vendem e trazem um martelo pro Naufumi. Ele fica lá grato. De boa. Só que eu achei muito simples, velho. O martelo, saca? Eu acho que poderia ter sido um outro item. Eu achei muito simplório. Pelo menos na maneira como o episódio passou. Ó, tá aqui o martelo. Um martelinho, velho. Tá ligado? Quero muito saber a opinião de vocês sobre isso. A gente vê, né? Que depois do encerramento... É sempre importante vocês pularem o encerramento. Mas vê se tem algo depois. Que geralmente nem tem preview, né? Em Tateno Yusha e tal. Mas, nesse aqui teve um epílogo bem importante. Que tá rolando aí uma doença. Que tá matando muita gente no leste. E aí o Naufumi decide ir para o leste. E o que é que a gente vê que tem no leste? Provavelmente a direção que eles estão seguindo aí, né? Pelo que deu a entender. Um dragão. Um dragão. Será que, olha... O Uren, que é o herói da espada... Foi dito que ele... Capaz de ter matado um dragão e tal. A gente vê que tem um dragão dormindo no ninho. E ele parece estar perto da cidade da rainha. Então, acredito que nos próximos episódios o Naufumi pode interagir com o Uren. Que é o herói da espada. E começar a investigar essa problemática da rainha. Que tá numa torre aí, numa masmorra. Será que o herói do escudo vai unir forças com o herói da espada para salvar a rainha? Seria bem interessante, hein, galera? Quais são as teorias de vocês? Vocês concordam com essa teoria do Mercador, seu alquimista? Que tá procurando criar problemas para resolvê-los e ganhar dinheiro? Lucrar com o problema dos outros? E aí? Será que no próximo episódio teremos o encontro do herói do escudo com o herói da espada? E ambos vão derrotar dragões e salvar a rainha? Que parece ser uma pessoa muito boa pelo que vimos através das atitudes de suas espiãs. Há alguns episódios, na apresentação da Filo. Então, deixa sua opinião aí nos comentários. Dá like se gostou do vídeo. Dá dislike se não curtiu tanto assim. Se inscreve no canal e clica no sininho. É fazendo tudo isso que o algoritmo do YouTube vai entender o teu interesse pelo AllBlue. E sempre te notificar quando tivermos novos vídeos de TATENOIUSHA! Toda quarta sai análise aqui do episódio do anime, hein? Cheque route! Até a próxima! Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o AllBlue a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do AllBlue. Dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nada!